Nesse último episódio da temporada Sabores do Quênia eu vou fazer uma sobremesa Super popular no Quênia e na Tanzânia, o Mahamri é um tipo de bolinho de chuva Mas que em vez de ter canela, vai cardamomo e leite de coco Uma delícia! Outra diferença dessa massa é que ela é mais parecida com o pão Então eu misturo 3 xícaras de farinha de trigo com 1 colher de chá de fermento biológico seco 2 terços de xícara de açúcar refinado E meia colher de chá de cardamomo que eu abria sementes e moí Mas se forem usar o já em pó, usa uma colher de chá inteira Assim como numa massa de pão, eu faço uma cavidade no meio da farinha Onde eu vou botar uma xícara de leite de coco Que traz umidade e gordura para a massa, deixando ela bem macia Mas claro, vai botando aos poucos porque pode depender da sua farinha Pode precisar de mais ou de menos, aos pouquinhos Quando tudo estiver incorporado e ficar nessa textura, posso começar a sovar Preparem seus braços porque são 15 minutos sovando bem Caso tenha uma batedeira que suporte sovar essas massas, pode deixar sovando e tomar um cafezinho Mas eu gosto de botar a mão na massa mesmo Quando a massa estiver assim, bem lisa e elástica Eu formato uma bola e corto em 4 pedaços Formato os pedaços em bolinhas que deixo descansar por cerca de 1 hora Até que tenha crescido bastante Agora já cresceram o suficiente Dou uma amassada para desinflar e em uma superfície enfarinhada, abro com um rolo até que fique nessa espessura Corto em 4, em uma cruz e exerço Faço isso com toda a massa Essa delícia é frita, o que deixa mais gostoso ainda Para verificar se o óleo está na temperatura certa, põe uma bolinha de massa e se ela subir logo em seguida, é que está pronto Frito um de cada vez Quando a massa inflar assim, posso virar O bom é virar algumas vezes durante o cozimento, para que fique dourado de maneira uniforme Quando ficarem mais ou menos nesse tom, tire e deixe escorrer em papel toalha Como é uma massa que não fica tão doce assim, espalhe um pouco de açúcar por cima Para ficar com mais cara do nosso bolinho de chuva O Mahamra termina essa temporada com doçura, como o carinho que eu recebi durante a viagem Espero que tenham gostado Um beijo e até a próxima Tchau